Oi meninas, olha eu aqui de novo, já estou passando aqui pra desejar a vocês um feliz Natal e um próspero ano novo, né? Esse Natal sei que será bastante complicado, triste pra algumas famílias, mas eu desejo que Deus não deixe faltar fé, esperança no coração de vocês, né? Que esse ano eu sei que foi um ano bastante difícil, doloroso para alguns, mas peço que Deus tire toda a mágoa, toda a dor do coração e deixe somente amor, fé, esperança, né? Pra que 2021 seja um ano maravilhoso, um ano de muitas vitórias, de muitas esperanças, fé, né? E é isso, meninas, não sei falar aquelas mensagens lindas de Natal, essas coisas, mas eu estou desejando de coração pra vocês, né? Muito amor, muita paz, né? E fé pra 2021. Quero agradecer a todas vocês por sempre estarem comigo, me dando uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, né? Que sem vocês nada disso teria, estou aqui sempre pra ajudar como eu posso, né? E quero agradecer também as parcerias que estão comigo aí, né? Espero estarem comigo também no ano de 2021, pra gente estar lançando bastante promoções pras minhas meninas, que é mais. E é isso, meninas, um feliz Natal e um próspero ano novo. Amo vocês de paixão, né? Vocês são maravilindas. E até mais. É isso, feliz Natal e um próspero ano novo. Que 2021 seja um ano maravilhoso. Beijo, meninas.